Boa noite, galera. Chate Carmélia Mendes, gravando aqui uma homenagem aos seus membros. E vai ser assim, dois membros e dois não-membros. Aquela que foi a primeira pessoa que foi membro do meu canal, que está aqui conosco, é Ione Abreu. Ione Abreu. Isso, que lindo. Vamos lá. Que modifico é esse que eu vou ter aqui ao vivo? Não, ao vivo não. Vocês estão vendo, galera? Ela tem o Seja Membro. Vamos ajudar, vamos participar. Ela ajuda todo mundo, tá? Olha aqui, ó. Seja Membro. Sininho ativado. Sou inscrita, tá? Eu vou botar um membro e um não-seja-membro. Esse é o canal da Ione Abreu. Você vai lá na minha comunidade. Agora é a batalha das comunidades. Vamos batalhar pelas comunidades. Então, vamos ver o vídeo. Deixa eu ver qual... Não, esse aqui foi a última live que eu já vi. Que está ali. Deixa eu ver, ó. Ó, subindo pra vocês verem. Então, vamos achar. Olha, tem shorts. Vamos. Cada shorts lindo aqui, hein? É de parabéns, hein, Anny. Só que nós não shorts? Não. Vamos nos vídeos. Então, é que o short seria mais rápido, né? É, mas no vídeo é melhor. Esse aqui é o quê? Outras plantas que lá da live. Daqui é a sala onde a Ione faz live. Vamos conhecer um tour pela sala da Ione Abreu. Vamos lá, gente. Tô falando longe do... Vamos conhecer um tour pela sala da Ione Abreu. Vamos lá, galera. Isso aí, galera. Vamos ver como é que é a sala da Ione Abreu. Listo. Não se esqueça que tudo que a gente vai ver aqui, a gente tem que deixar... Eu abaixei o som. Porque eu tô falando. E tem que deixar o comercial. Vocês têm só que ver. Entendeu? Veja, não pulem os anuncios. Porque é esses anúncios que nos ajudam, que nos fortalecem. E ele já está acabando. Aqui tá, ó. Pular o anúncio. Mas eu não quero pular o anúncio. Vamos ver o vídeo. É isso aí, galera. Vamos mostrar. Agora sim. Acabou. Acabou. Começou. Outra demorei. Tá bom? Mas cada anúncio também, muito top. Muito bonito. Então, nós devemos ver os anúncios e devemos ver os vídeos. Em cada cantinho que você vai, tem anúncio. O que eu vou mostrar também. Monetizado, não monetizado. Vou mostrar quatro todo dia. Dois mesmo. Dois que não sejam mesmo. Olha a sala da Ione. Essa aí é a sala de live. Vai devagar. Não vai ocorrer, não. Entendeu? Tá mostrando a sala dela. Talvez muitos já conhecem pela... Pela TV, pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador, pelo notebook. Então, pelo PC. Eu uso PC e celular. Vamos apreciar também. Vamos dar uma olhadinha. O quadro que ela pintou. Que ela fala ali sobre o autorrelevo. Gente, se a imagem não sai boa. Vocês me desculpem aí, tá? Eu, como cinegrafista amadora. Estou muito pelas melhores, não. Ok? E esse barulhinho que vocês estão ouvindo, no fundo musical, é chuva mesmo. Continua a chover. Deixa chover. Tem hora que ele dá umas falhadas aí, mas... Pra gente fazer vídeo, eu acho que dá. Eu acho que vai dar bom. Se não dá bom, dá ruim. Aí a gente desfaz e faz de novo. Eu achei muito lindas as plantas dela. O monstro da casa dela, que ela fala que deu genro, o genro deixou lá. Que é enorme, é grandão, muito lindo mesmo. Que ela não bebe, mas que tem aquelas bebidas lá que o genro é dele. Então, é muito linda. Ela está de parabéns. Vamos orar por essa família, tá? É uma família muito bacana, muito prestativa. Está sempre presente aí nas lives. Esse quadro foi ela que pintou, ó. Subiu. Aquelas pedrinhas ali na mesa, ela já falou que ela compra nessas lojinhas de acessórios. A mesa foi ela que pintou. Eu já vi esse vídeo todo. Vocês podem ver também, prestigiem o canal. Falem no seu celular, no seu smartphone. E vamos voltar pra frente, galera. Vamos divulgar, vamos fazer umas batalhas nas comunidades dos membros. Vamos mostrar a vida dos nossos membros. Como é que ele vive, o que ele faz, onde ele está agora. Depois eu vou mostrar um que não seja membro. Vou abrir a tela toda. Não sei se está bom, porque eu não estou vendo. Eu estou aqui por trás das câmeras. É, eu só estou gravando. Isso. Que top. Olha o barulhado. Está ouvindo? Que delícia, olha. Chuva que Deus manda. Tá? Olha aí, ó. Não é legal? Ela mostra cada detalhe ali na mesa, que ela tem que lixar e pintar de novo. Ô, meu Deus do céu. Não estava em trabalho comigo, não. Eu não nasci no dia do trabalho, não. Eu nasci um dia depois. Sou boba, não. É isso aí, galera. Olha lá, ó. Eu tenho que procurar prestigiar o trabalho dos amiguinhos também. Não é só live, não, tá? Tem muito vídeo. Eu também tenho muito vídeo. E eu gosto quando as pessoas veem os meus também, igual eu estou conversando com um rapaz aqui. Que vai chegar a vez dele também, que eu estou sempre aí divulgando. Um membro e um que segue o canal, que pra mim é a mesma coisa. Tá? Vamos compartilhar e vamos ajudar. É, um ajudando o outro. Mostre o trabalhinho do seu amigo, aquele que te fortalece. Quem fortalece ela é o público, tá? E os membros. E a mesma coisa eu digo. Então, se me ajuda, vamos ajudar, vamos ser parceiros. É, aqui a galera fala, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Mas pra ser junto, nós temos que mostrar. Estamos juntos. Você tá me entendendo? Tá baixando um pouco de sombra ali. É, que estamos juntos realmente. Não é só dizer que juntos somos mais fortes, não. Juntos é chegar ali, trincar naquelas horas mais difíceis mesmo. É na oração logo, mas eu vou fazer a oração ainda. Se a internet, Deus abençoar, vai abençoar. Mesmo com essa chuva caindo aí, esse barulho gostoso. Que pra mim é um barulho gostoso, essa chuva. Então, eu tenho dois amigos que eu vou divulgar, que é parceiraço do canal também. Certo? Porque em breve também eu tô me tornando membro desses canais aí. Não vai demorar, não. Tá bom? Tudo é no tempo de Deus. Então, vamos prestigiar. Vamos prestigiar os amiguinhos. Tá? Vamos ver os vídeos. Vamos ver ali. Ah, vocês queriam com som? Queriam ouvir ela falando? Vai lá no canal dela. Acesse Ione Abreu. Porque eu não liguei aqui na TV. Eu não liguei. Eu preferi aqui. Porque na TV também dá pra você ouvir alto falando. Né? Mas aqui é melhor. Que você vê e escuta o barulho do mar. Do mar. Da chuva. E... Ah, essa voz linda, maravilhosa que vocês amam. Não é verdade? Então, gente. É isso aí. Olha lá, ó. Caramba, olha o espelho. Ela tá mostrando os detalhes do espelho agora. É tudo nos detalhes, gente. Vamos prestar atenção em cada detalhe, em cada coisa. Justamente. Não tem pra essa, não. Grava um, depois grava o outro. Vai pra comunidade, tá? Joga no YouTube, joga na comunidade. Mas todos vão ver. Quem não teve tempo de ver, vale a pena ver de novo. Agora é batalha da comunidade. Tamo juntos. Tamo juntos. Tamo juntos, membros. Tamo juntos, amigos e parceiros do canal. Você que me acompanha todos os dias. Se de repente se deparar com o seu vídeo aqui. É... Divulgando você. Porque você merece. Vocês estão bem. Parabéns. Ok? Isso aí, galera. Isso aí que eu gostaria de mostrar pra vocês. Viu? Como é que foi rápido. É... É desse jeito que a gente faz. Mostra para o povo. O que eles querem ver. Vamos lá agora. Vamos lá no outro. Quem será? Não, ainda tem vinda dela. Mas vamos... Vamos ver o outro agora. Quem será? Não. Essa aqui... Não sigo... A dona do lar... Ah, um que não é membro. Mas a dona do lar... Ela tem que me visitar também, né? A dona do lar. Isso. Passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Não pode contar não, né? Então. Ela tá aí, a dona do lar. Mas ela não vai lá me visitar não, né? Eu sou a inscrita da arte. Isso aqui é dos inscritos. É pra vocês verem. Aqui a gente tem os amiguinhos que estão lá com a gente todos os dias. E tem aqueles também aqui. Aquela esquecidinha básica, né? Então. Tamo juntos. A dona do lar. Isso aí, ó. Pra você ver. E eu ia postar outro. Mas já que entrou. Se for live. Eu vou dar uma... Pro lado. Tá dona do lado. Porque eu tenho mais amigos que me prestigiam também. E todos merecem ser vistos. Como diz o meu amigo Edivaldo Lima. Quem não é visto não é lembrado. Então vamos embora. Olha lá as pontinhas dela. Da dona do lar. Eu já vi esse vídeo aí também. Ok? Bora partir pra outro. Vamos que vamos. Carmélia Nonnes. Fala aí agora. Qual é a próxima parada? Qual é o seu próximo destino? Vai dar um tempo? Dá um tempo. Escolhe um top. Pra você soltar depois do da Ione. É. Solta uns quatro vezes. Ok. Fechou. Então. Fechou aqui nesse da Ione. Abreu. Tá? E vocês viram. Vai pra comunidade. E depois eu vou soltar um outro. Rodei um trailerzinho da dona do lar. Pra ela lembrar de mim também. Dá uma passadinha lá. Passa no canal. Não é que seja membro. Eu falei. Um membro que não seja membro. Que seja. Que esteja lá no canal. Que nos prestigie. Que esteja dentro da plataforma. Todos aí. Um. É. Unido com o outro. Crescendo junto. Fechou? Pera aí. Pera aí. Que eu volto. Com outro vídeo. Deixa eu tirar a dona Ione daqui. Ver se ficou bom também a gravação, né? Eu acho que não ficou não. Ficou baixo. Fica assim. Vamos ver.